O que é que você está fazendo? Eu acho que você está feliz. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Eu não tenho lugar para casa. Todos estão indo. Onde está eu? Eu não tenho tempo. Eu acho que você parece. Mas... nụ, nós vamos chegar lá. Você... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma